É tão bonito quando a gente perde o brilho Então a vida nos faz o favor De entregar pro coração Pedaços de estrelas no céu pra outra vez Nos iluminar Com um sorriso ou dois ou um segredo Que se expôs tão gentilmente Que nem deu pra perceber Um abraço apertado ou uma voz do outro lado De uma ligação só pra acalmar o coração E eu só quero agradecer Por ter vocês pra acompanhar minhas loucuras Me deixar bem mais segura Daquilo que eu posso ser Se eu somente acreditar Por almoçar depois do horário Falar mal do Bolsonaro E desenhar fluídos, mar e os cogumelos Sem parar O da risada de tudo E sempre colorir meu mundo Com as cores mais bonitas Que eu já vi alguém pintar Por me amarem com a mesma intensidade E por serem de verdade A melhor família que eu pudesse ganhar É engraçado como a gente ganha as coisas que precisa Mesmo sem saber Que vai precisar E o coração Sorri sem nem mesmo Notar que é feliz Por compartilhar De um sorriso De um sorriso Ou de um minuto Que se foi pelo relógio Mais eterno é em nós De um abraço apertado Ou um conselho Que é dado Sem a intenção E ainda assim Acalma o coração E eu só quero agradecer Mais uma vez Por me aguentarem Segurar Me tornarem mais madura E me mostrarem Que os sonhos não se devem adiar Por almoçar depois do horário Falar mal do Bolsonaro E desenhar Luíde, os mar e os cogumelos Sem parar Por dar risada De tudo E sempre Colorei meu mundo Com as cores mais bonitas Que eu já vi Alguém pintar Por meu mar Em caminhos Na intensidade E por serem de verdade A melhor família Que eu pudesse ganhar Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo Pra ti É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber Se sentir infinito No universo Tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso Daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrindo E também tremorado Em outros corações E assim ter amigos Contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça Do mundo Se fosse assim Por isso Eu prefiro Os sorrisos E os presentes Que a vida Trouxe pra perto De mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada momento O sorriso Se compartilhar Também não é sobre Correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando o medo Se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho O colo Sorria Abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida É trimbala Parceiro E a gente É só passageiro Prestes a partir Lóiá 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 Segura teu filho No colo Sorria Abraça os seus pais Enquanto estão aqui Lóiá 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 Que a vida É trimbala Parceiro E a gente É só passageiro Prestes a partir Amém.